O que é isso? Olá! Vives de camarada na praia! Um sábado em 98 Foi uma exposição mundial E desde então foi só crescer Caristur, Caristur Um sábado e um boi gordo Um horto a sol e puxal Andamos a conhecer ao dia o nosso Portugal Com serviços de excelência e qualidade Formamos condutores em qualquer cidade Uma limpeza de sucesso Na Europa do Nacional A satisfação do cliente é o objetivo principal Vinte anos de experiência e inulação Vinte anos de conquistas e ambição Atençamos o futuro Caristo, Caristo Exato, exato Tudo para cima Atençamos o futuro